Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a mata do convento dos Capuchos, em Sintra, é considerada floresta relíquia? Os frados franciscanos, que fundaram e viveram no convento dos Capuchos desde o século XVI, tiveram sempre um grande respeito e sensibilidade pela natureza que existia no local. Assim mantiveram, ao longo dos tempos, a floresta primitiva que existia, composta das mais variáveis plantas originárias desta serra de Sintra. O valor desta mata é tão grande que foi considerada floresta relíquia. E tu sabias o que é a floresta relíquia?